Opa, e aí gente, chuchu beleza? Mais uma vez trazendo uma receita para vocês deliciosa de berinjela recheada, super saudável para o diabético, com baixo índice glicêmico, muito fácil de fazer. Fica até o final desse vídeo que eu tenho um brinde especial para você que é diabético. Vamos lá ver os ingredientes. Eu sou Ulisses do canal Emagre Certo e toda terça e quinta-feira às 8 horas da manhã eu trago para vocês dicas para controle do diabetes, controle do colesterol, receitas para diabéticos e fica até o final desse vídeo que eu tenho um brinde especial para você que é diabético. Então vamos lá gente, aos ingredientes. Nós vamos precisar de meio quilo de carne moída, duas berinjelas pequenas ou médias, aqui eu já retirei o miolo, uma colher de sopa mais ou menos de alho picado, bacon, uma fatia da largura de um dedo, uma cebola picadinha bem pequenininha, um tomate picado sem semente, salsinha a gosto, aqui eu estou colocando em torno mais ou menos de uma colher de sopa. Azeite, açafrão, que é muito importante para o diabético. Pimenta do reino, também é muito importante para ajudar a fixar o açafrão, para absorver melhor o açafrão. Bem, nós vamos temperar a carne com a cebola, o alho e o bacon. Depois vamos rechear a berinjela, fechar, prender com os palitos, tá? O que sobrar do miolo da berinjela, você deixa reservado que nós vamos usar para fazer a cama da berinjela na panela de pressão, ok? Eu vou temperar a carne e já volto para mostrar para vocês a berinjela fechada já. Não vai embora não, fica aí, hein, que eu tenho um brinde especial para você que é diabético no final desse vídeo. Espera aí, hein? Bom, gente, voltei para mostrar para vocês como é que fica, tá? Ela aqui já está fechada, aqui ela está aberta, tá? É só juntar uma na outra e fechar com os palitinhos, ok? Detalhe, faltou sal, como sempre eu prefiro usar o sal rosa, que é muito mais saudável. E eu exagerei um pouco na carne, para duas berinjelas, 300 gramas é o suficiente. E aqui está o resto do miolo, que a gente vai fazer a caminha agora, com o restante da cebola que sobrou, tá? E o restante do tomate, e vamos precisar do azeite também para fazer a cama. Detalhe que a carne está temperada com cebola, alho, sal, açafrão e pimenta do reino, ok? Eu vou fazer a cama na panela de pressão e já volto para mostrar para vocês como é que vai ficar. Não vai embora não, fica aí, hein? Então vamos lá, olha só, gente, como é que ficou, tá? A cama foi feita com tomate, cebola, um pouquinho de sal, azeite por cima. Nós vamos colocar aqui mais ou menos um copo de água, vamos dar uma esquentadinha antes, tá? E depois vamos tapar e deixar apitar por 10 minutos. Eu já volto para mostrar o resultado para vocês. Não vai embora não, no final desse vídeo eu tenho um brinde especial para você que é diabético. Fica comigo, hein? Olha aí, gente, que maravilha de prato, olha! Super saudável, muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado, eu vou provar e depois eu coloco nos comentários lá o que que eu achei. E você também coloca aí nos comentários, se você fez a receita, se você gostou, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa receita, se inscreva no canal para que você possa receber as notificações de novas receitas, ative o sininho também, ok? Eu tenho aqui embaixo um e-book com 500 receitas para diabéticos, se você tiver interesse, basta clicar na descrição do vídeo, tem um link, você clica lá e se quiser você adquire esse e-book, que é bem interessante, não é caro, eu acredito que vale a pena. E eu tenho um brinde especial para você que ficou até o final desse vídeo, um e-book que eu preparei com 25 alimentos para diabéticos. todos esses alimentos, todos esses alimentos foram comprovados por estudos científicos que realmente ajudam a baixar a glicose. Para você receber esse e-book gratuito, tá? É muito simples, basta clicar na descrição do vídeo, tem um link, você vai ser direcionado para uma outra página, um toque apenas, você vai mandar um whatsapp automático para mim e eu mando esse e-book para o seu whatsapp. ou se você preferir receber por e-mail, você faz um cadastro rápido e manda esse cadastro para mim e eu vou te enviar esse e-book por e-mail, ok? Espero que vocês tenham gostado, espalhe esse vídeo aí, divulgue esse vídeo para outras pessoas que também são diabéticas, para que nós possamos continuar ajudando mais pessoas. Até a próxima, hein?